Mete, mete bala, te amo, xerona, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo Toma, toma porra nenhuma Te amo Você está ouvindo Timbers O retorno Te amo Toma porra nenhuma Mete, mete bala, te amo, xerona, te amo, xerona, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo É uma porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar porque suco só fode comigo no pelo É uma porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar porque suco só dá tudo roda no pelo É uma porra nenhuma Te amo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma